E pra começar o programa de hoje, a gente foi lá na Animals conferir tudo sobre a moda pet relacionado ao tema Copa do Mundo. E você vai conferir tudo isso e muito mais a partir de agora. Estou na Animals e eu acabei de conferir muita novidade pra Copa do Mundo, isso mesmo. Você que quer estar com seu pet no clima de Copa do Mundo, a gente está aqui e vai apresentar as novidades que a Animals vai apresentar. Tem pra você muita proposta bacana, agora eu estou na companhia da Fátima. A Fátima que vai passar todas as informações referente a esse material belíssimo que tem aqui, vocês estão vendo. Fátima, tudo bem? Olá, tudo bom. Fátima, esse período de Copa do Mundo, como é que vocês estão preparados para receber os pequeninos na Copa do Mundo? Então, César, Copa chegou, né? E aí a gente tem que estar com todo o nosso aparato prontinho. A gente vai dispor de camisetas, temos vestido, bandanas, né? Tem aquelas mamães, aqueles papais que preferem colocar algo mais discreto. As bandanas acabam sendo mais procuradas, né? E a gente vai dispor em relação aos tamanhos, temos direcionado para todas as raças. Pequeno porte, filhotinho, miniatura, porte médio, porte grande também. Fátima, porte médio, porte grande, muito interessante. Agora, para as mocinhas, tem o que? Tem vestido? O que é que tem para as mocinhas? E cita para a gente, o que é que tem para as mocinhas e o que é que tem para os rapazes também? É, para as meninas a gente vai ter vestido, né? Tudo muito bem arrumadinho, certo? O laço também sai bastante para as meninas e para os rapazes, camisetas, bandanas, né? Como eu já falei. E também camisa tipo gola polo, mais arrumadinha. Fátima, agora fala para a gente. O pessoal está todo mundo passeando. A gente sabe que o shopping de Teresina, agora todos estão recebendo os pequeninos, né? Isso é uma felicidade muito grande para o nosso estado. Agora, todo mundo quer estar passeando com o seu pequenino. Só que tem que tomar cuidado, né? Você tem que saber a roupa adequada. De repente, o pequenino ali pode ter uma roupa que pode ser inadequada, pode machucar, pode ficar ali. Você incomoda, literalmente, o pequenino pet. Agora, informa para a gente qual é o diferencial desse material que vocês utilizam especificamente para os pets. Pronto. Para os mais peludos, a gente vai dar preferência para aquele material tecido, que na composição contém mais algodão. Porque a gente já tem um clima muito quente, né? Então, para não incomodar, deixar ele mais confortável, vamos dar preferência para os tecidos. Aquele que tem uma pelagem mais curta, a gente já dá prioridade para aquele tecido que pode ser, de certa forma, um pouquinho mais quente. A base de poliéster, certo? Que não vai incomodar o animal. Ele vai poder passear de forma confortável e sem esse incômodo da temperatura. Fátima, agora tem muito tutor de pets que tem dificuldade para encontrar uma roupa pequena. Tem pets que já são pequenos, são também pequenos. Agora, quando o filhote, ele é menor ainda. E aí, o tutor quer enbelezar o seu pequenino. Como que faz? Pronto. Só procurar a gente aqui na Animals. Como eu já falei, a gente dispõe de tamanhos para miniaturas, para filhotinhos, certo? Então, quem tem seus pequeninos, venha nos procurar aqui, que a gente dispõe de todos os tamanhos. Muito bacana, muito bacana. Fátima, agora eu queria que você deixasse o recado para os amigos que acompanham a gente no Universo Pet, referente a toda essa inovação do segmento pet na Copa do Mundo. Deixa o recado para os amigos aí que estão pensando em embelezar o seu pet, leva ali para o Banitosa. Do Banitosa quer passar em uma loja bacana que tem todo o suporte referente a embelezamento de pet no momento da Copa do Mundo. Deixa o recado para os amigos aí. Então, gente, Copa do Mundo, a Animals dispõe de roupinhas, bandanas, lacinhos. Então, quer embelezar seu pet? Quer ir assistir o jogo com ele todo prontinho, para combinar com você? Procure a gente aqui, que a gente dispõe de todo esse aparato aqui. E com certeza vai ter um tamanho, vai ter um modelo que você vai se apaixonar e vai levar para o seu bebê. Fátima, muito bacana e muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com você, nesse espaço maravilhoso, que eu sempre tenho o prazer de estar aqui, junto com os pets, os meus pequeninos também. E a gente está sempre aqui para passar a melhor informação referente aos pequeninos para você. Muito obrigado, Fátima. Obrigada, César. Eu que agradeço sempre. Estamos sempre juntos aqui para passar a melhor informação para você e continue no Inverso Pet, que a gente tem bastante novidade para você conferir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho